E aí, tchau! Estamos começando aqui esse MMO Hard News de hoje, trazendo pra vocês mais uma novidade do mundo dos MMOs e hoje eu vou trazer Project Z. Este MMO RPG Action vai ser produzido pela Perfect World Entertainment lá na China. Pra você que não conhece, Perfect World Entertainment é simplesmente a empresa que criou títulos como Swordsman Online, Perfect World Online, Forsaken World Online, Torch, Light, que é um tipo de diabo e outros números e outros e outros e outros aí. Oficialmente, a Perfect World, ela possui uma engine chamada Angelica, que já está na sua fase 3, que é uma engine pra jogos meio que targeteados, que ele utilizou também no Sensei Online, o Cavaleiros do Zodíaco Online oficial pela Bandai, etc. Não é aqueles piratões, o oficial foi produzido também por esta mesma empresa. Mas agora, a PW quer mais. Eles querem fazer o seu primeiro MMORPG Action, ou seja, sem target. É clicar, acertar, somente se você tiver habilidade pra isso. Então, este jogo vai ser conhecido como Project Z. Por enquanto, por enquanto, o que você está vendo aí é só uma coleçãozinha de artworks. Nada que se diga muito sobre como será o gráfico do jogo, mas será full 3D. Sinceramente, parece que vai ser interessante, porque a PW, ela tem criatividade. Quer queira, quer não, você sabe, você sabe, eu sei. Como a PW tem muito tempo, aí em décadas, já criando jogos, o próprio PW, o Game Perfect World Online, já foi um grande sucesso. Um grande lançamento pra época, onde nós não tínhamos nenhum MMORPG que voasse e que tivesse uma customização muito alta naquela época, que fosse free. Definitivamente, eles têm a criatividade. E se eles souberem usar bem, definitivamente, esse Project Z será um grande MMORPG Action. Mas, bem, ele será oficialmente revelado dia 28 de maio, ou seja, daqui a alguns dias. E, claro, será um título full 3D, sendo desenvolvido pela engine da própria PW, chamado Ark Engine. Então, não será a mesma engine do Swordman Online, não será a Angélica 3, ou do Sensei Online. É uma engine totalmente nova, feita justamente pra poder pegar essa parte action. Não apenas a parte action, mas também aspectos como física no jogo, ou seja, você ter aquelas capas ou partes da armadura, cabelo, até mesmo objetos no cenário, que eles não respondem com animação fixa, mas através do movimento do seu personagem. Dando, assim, uma sensação de realidade bem maior. Então, vai ser trabalhar na Art Engine, na física e em interação com o cenário. E vários outros aspectos que seriam os novos aspectos dos novos jogos que vão vir aí pra PlayStation 4 e etc. E todos estão querendo trazer neste título. Então, com certeza, não vai ser um título que vai chegar cedo, porque ele é um título da próxima geração, em termos de gráficos e recursos, num jogo 100% action. Bem, o que nós sabemos é uma coisa. Com certeza o jogo virá pra cá, definitivamente, porque a APW sempre publica seus jogos da China para o mercado ocidental, através da própria publicadora oficial. E nós temos também algumas publicadoras brasileiras que também tem a mania já de publicar jogos da APW em português. Bem, eu não espero que um lançamento tão forte quanto esse chegue ao Brasil. Mas se chegar, é melhor pros brasileiros. Menos lag no jogo action é fundamental. Tomara que eles não estraguem o jogo fazendo aquele famoso cash fest. Ou festa de cash, né? É complicado essa parte aí do P2W. Rezem, rezem. Mas bem, então é isso, galera. Dia 28 de maio, nós teremos aí mais novidades sobre esse MMO. Quem sabe até um gameplayzinho, um trailer interessante pra poder nós vermos direitinho como é que é o jogo. E com certeza, as primeiras coisas que forem ser lançadas sobre o Project Z, eu vou postar aqui no canal Let's Play. Que você sabe que é o seu canal, onde você terá tudo sobre MMOs em geral. Seja bom, seja ruim, seja target, seja action, seja meu preferido, seja meu odiado. Eu sempre vou postar aqui as novidades dos MMOs em geral. Porque Let's Play é a casa dos MMOs, rapaz. E mais novidades sobre MMOs que você queira ver diariamente, acesse portalcsi.com. O link vai estar aí abaixo, que tem postagens diárias do mundo dos MMOs. Como aberturas de betas, conteúdos de jogos, novidades que às vezes são muito curtas e eu não vou postar aqui no canal. Tá lá no Portal CSI. Então sinta-se livre e acessar todos os dias. E sempre ficar antenado aí. Portal CSI, canal Let's Play. Não esquece também de mandar aquele famoso like, favorito. Se você gostou do vídeo, você aperta o like. Se você não gostou, você aperta o dislike. Mas nunca deixe de comentar o porquê que você gostou. O que você achou do jogo que eu estou apresentando aqui agora. E se você tem alguma experiência a mostrar, claro. Qualquer dúvida. E se você não gostou do vídeo, pode apertar o seu dislike, cara. E comente o que você não gostou. Que com certeza, se for algo que fuja da maneira hater tradicional. Eu com certeza eu terei o maior prazer de corregir. Corregir mesmo, é. Porque a própria palavra correção já está sui. Então vamos corregir. Vamos todos se corregir. Tá bom, parei. E bem, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva pra estar sempre antenado no mundo dos MMOs. Um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Fui.